Vocês pediram e eu voltei agora pra falar sobre CPA 20, qual carga que você pode exercer e quanto que ganha, né? Agora que você vai ter essa certificação aí. Seguinte, eu já fiz um vídeo pra explicar em qual cargo você pode trabalhar com a certificação CPA 10 e quanto que ganha nesses cargos, na média, certo? Se você não viu o vídeo, o card está aqui, ó, só clicar aqui pra você ver. Antes da gente seguir com esse vídeo, deixa eu falar uma coisa extremamente importante pra você, ó. Começa hoje, aqui na T2, aliás, partindo do princípio que você está vendo o vídeo no dia que a gente postou. Aliás, inclusive, esta é a principal razão pra você se inscrever e ativar as notificações, senão você vai ver, já passou. Mas se você estiver vendo o vídeo no dia que a gente postou, começa hoje na T2, a Semana do Bancário, onde eu vou ensinar pra você tudo que você precisa saber pra ter uma carreira de sucesso no mercado financeiro e são coisas que a certificação não ensina. É um evento totalmente gratuito, você, pra participar, só precisa se inscrever, o link está aqui na descrição. Portanto, se você estiver vendo esse vídeo ainda há tempo, se inscreve, o link está aqui na descrição. É um evento que vai de hoje, do dia que eu estou publicando esse vídeo, dia 24 de agosto de 2020, até o dia 28 de agosto de 2020. Se você estiver vendo o vídeo há tempo, clica aqui embaixo pra você se inscrever e participar. É um evento gratuito e a gente se vê lá. Fiz aqui uma pirâmide disfarçada aqui com um quadradinho que vai saindo à medida que eu vou apertando. E é o seguinte, ó, primeiro setor que a gente precisa falar sobre uma instituição financeira, só pra gente entender toda a sua estrutura, é o segmento de varejo. O segmento de varejo é o segmento que vai atender ali a grande massa dos clientes das instituições financeiras. Então, a gente vai estar falando aqui das agências que a gente conhece aí na rua, que a gente tropeça na rua, que tem agência aí do Itaúzão, Bradescão, Santander, Banco do Brasil, até a própria Caixa Econômica Federal e por aí vai, certo? Vale destacar que inclusive as próprias fintechs com as suas agências digitais, elas atendem o segmento de varejo. Beleza? Depois do segmento de varejo, a gente vai falar sobre o segmento de varejo de alta renda, que é aquele segmento ali, ó, da galera que tem um pouco mais de bufunfa. De modo geral, o segmento de varejo de alta renda vai atender clientes pessoa física que possuem renda mensal superior a R$10.000. E eu falei de modo geral porque isso pode mudar, tá? Não existe uma regra, cada instituição coloca ali a sua regra. Então, por isso que eu disse que isso pode mudar de instituição para instituição, mas de um modo geral é mais ou menos isso que acontece. Algumas instituições vão colocar uma renda mensal de R$10.000 ou a partir de um determinado valor investido, como por exemplo R$100.000, mas é dentro ali desse limiar, tá bom? E a gente pode simbolizar isso através das agências que a gente conhece. O Itaú Personal IT, o Banco do Brasil Estilo, o Bradesco Prime, o Santander Select. Então, essas agências são consideradas varejo de alta renda, tá bom? Depois disso, a gente tem um segmento de private. Segmento de private, a gente não tem agências para atender esse tipo de cliente, tá? Então, no segmento de private, a gente tem uns profissionais que atendem, são chamados de bunkers. Então, tem um gerente exclusivo, dedicado para atender esses clientes de private. E no segmento de private, embora não tem regra, mas em geral são investidores que possuem mais do que R$1.000.000 investido. Mas, como eu disse, cada instituição pode estabelecer ali regras diferentes para isso, beleza? E depois ainda a gente vai falar dos segmentos de family office, que algumas instituições terão e, inclusive, existem empresas focadas somente nisso. Family office são departamentos focados em atender apenas uma família ou um grupo ali de famílias, que são famílias com um patrimônio financeiro bem grande, que precisa apenas de uma empresa para cuidar de todo o patrimônio. Então, basicamente é isso. Duas coisas que eu quero falar aqui, que eu já quero trazer um pouco mais de informação que eu não trouxe no vídeo da CPA 10. Dentro dessa pirâmide aqui, a gente pode, inclusive, colocar as empresas, tá? Então, a gente vai ter as empresas do segmento de varejo, depois, a gente vai colocar as empresas do segmento chamado middle, tá? As empresas do segmento middle são empresas que elas têm a partir de um determinado número de faturamento. Que aqui também não dá para a gente criar uma regra a respeito disso, porque cada instituição vai criar ali o seu parâmetro para que uma empresa seja considerada empresa middle. Então, exemplo, tá? Para uma instituição, empresas que faturam acima de 10 milhões de reais por ano é considerado middle, tá? Para outras empresas que faturam acima de 6 milhões de reais por ano já pode ser considerado middle. Então, o varejo são as pequenas empresas. Então, ali, aquele pequeno comércio de bairro vai ser atendido aqui no segmento de varejo. Agora, a partir de um determinado número de faturamento, esta empresa, ela é atendida no segmento middle. E no segmento middle, cada instituição vai ter regras e vai chamar ali de um nome. Então, ah, vai ser empresas 1, empresas 2, empresas X. Então, cada instituição vai ter uma regra para classificar as empresas dentro do segmento middle e cada instituição vai criar um nome para dar para esse segmento middle. Assim como cada instituição cria nome para dar para o seu segmento de varejo alta renda, como, por exemplo, eu não disse que o Bradesco tem no varejo alta renda, é o Bradesco Prime, então ele dá o nome, Bradesco Prime, é o varejo alta renda. Então, certamente, no segmento middle vai ter o nome lá, Bradesco Empresas, talvez seja Bradesco Empresas 2, tá bom? Então, é só para a gente entender que cada empresa dá um nome diferente para estes segmentos. E depois do segmento middle das empresas, tem um segmento chamado de corporate. Corporate. Tá? Que aqui são as grandes empresas com faturamento acima de, sei lá, 100 milhões, 500 milhões. Então, mais uma vez, cada companhia ali vai dar ali as suas regras, cada banco vai estabelecer ali as suas regras para isso. Então, recapitulando, ele vai ficar varejo alta renda, varejo, segmento middle e também no corporate. No private, não. Para trabalhar no segmento de private, você precisa ser profissional CEA ou CFP, que a gente vai falar sobre isso em um outro momento, tá bom? Vamos falar sobre salários. Então, o que eu trouxe aqui é uma pesquisa que eu realizei na mesma fonte de dados que eu fiz para a CPA 10. trouxe ali as informações muito parecidas com as informações de CPA 10, se você não viu, o card está aqui em cima. E aí, em algum momento, eu vou trazer aqui o salário anual para quem trabalha no segmento de alta renda. Então, o estagiário, eu coloquei aqui, que é o segmento de varejo, a partir de R$28 mil por ano. O agente de negócios aqui também é segmento de varejo. O assistente de negócio também é segmento de varejo. O gerente de relacionamentos, R$74 mil por ano. Importante. Isso é uma média, cada instituição pode ter uma variação para cima ou para baixo, claro. E também é uma variação em função do tempo de cada colaborador. Tudo bem? Importante dizer, tá? Esta informação, ela contempla uma renda anual. Que, aliás, essa é a maneira mais apropriada de você medir a sua renda. Já que, principalmente no nosso segmento, você tem, além de férias e décimo terceiro, você tem a participação nos lucros e resultados que, muitas das vezes, faz uma diferença bem significativa no seu salário. Agora, principalmente quando você trabalha no mercado financeiro, que é na área comercial do mercado financeiro, que você consegue receber, dependendo da instituição, dois, três salários adicionais em função desta premiação. Então, sim, o mais razoável é que você meça os seus rendimentos não por mês, mas por ano. E aí, quando eu trouxe aqui uma renda, quando eu pesquisei a renda anual do gerente de relacionamento alta renda, ela está, em média, R$93.000 por ano, tá bom? Veja, esse número é uma média segundo o site Glassdoor. Fechado? Depois você pode, inclusive, fazer as suas próprias pesquisas dentro desse site. R$93.000 por ano. Então, uma diferença que a gente pode ver, um upgrade que a gente pode ver, assim, muito facilmente, de uma certificação para outra, porque até aqui, um profissional CPA10, com bastante esforço, ele até pode conseguir. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, a certificação CPA20, o simples fato de você ter a certificação CPA20, você consegue ter um upgrade de quase R$20.000 por ano na sua renda. Isso se você estiver atuando como gerente de relacionamento no varejo, o que, nos dias atuais, já é bastante desafiador só tendo a CPA10. Agora, assumindo que você é um assistente de negócios no varejo com CPA10, e se você tira a CPA20, torna-se habilitado para se tornar um gerente de relacionamento no segmento de alta renda, você simplesmente consegue dobrar a tua renda trabalhando no segmento de alta renda. E eu estou dando ênfase para isso, para você entender o peso que a certificação CPA20 pode ter na tua carreira. A diferença que ter essa certificação pode ter para que você possa evoluir na tua carreira. É simplesmente a diferença entre você dobrar o teu salário, se você conseguir fazer essa migração de segmento. Percebe? Não é só mudar a certificação, é você também dar um passo em um segmento que vai te remunerar melhor. Tá bom? E eu trouxe aqui também, e quando a gente fala de gerente de relacionamento de alta renda, coloca aqui também o gerente de pessoa jurídica que trabalha ali no segmento middle, tá bom? E eu trouxe aqui o gerente geral de agência, e aqui essa pesquisa é um gerente geral de agência, segmento de varejo. Segundo este site, na média, reforço, sempre quando a gente fala média, não é todo mundo que vai ter essa renda, vai ter gente ganhando mais e vai ter gente ganhando menos, mas na média, R$126 mil por ano. Eu não sei se isso pra você representa muito, ou se isso pra você representa pouco. Mas eu quis trazer isso comparando pra dizer pra você o seguinte, com a CPA 10, é plausível você projetar a sua carreira, enxergar, vai, na melhor das hipóteses, com muito esforço, com muito esforço, chegar até aqui. Tá bom? Com a CPA 20, você consegue projetar a sua carreira pra chegar até aqui. Então, essa é a diferença que uma certificação pode fazer, não só na sua carreira, não só em reconhecimento, mas também no teu bolso. Beleza? Então, fica aí a dica com relação à relevância que a certificação tem. Quero reforçar que a fonte dessa informação, desses números, é o site Glassdoor, tá aparecendo na tela pra você, você mesmo pode fazer as suas pesquisas. E é isso. Agora, pensa bastante na evolução da tua carreira. Então, a certificação CPA 20 pode ser um grande diferencial, e sim, muito em breve, eu vou trazer informações pra você que eventualmente pense em fazer a certificação da CEA. Beleza? Se você gostou, deixa aqui um comentário, quero saber a sua percepção a respeito disso, e a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço e tchau! Tchau!